Me ama, me ama, que me ama, que eu quero amor Me ama, que me ama, que eu quero amor Sou teu único amigo que me ama, que eu quero amor Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. 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 Música 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 Música